Já pensou em fazer agronomia? A gente está aqui na Feira de Cursos e Profissões da UFPR conhecendo um pouco alguns estandes, entre eles de agronomia. A gente vai conversar um pouquinho com o Matheus, que estuda agronomia aqui na UFPR e também já veio como estudante do ensino médio aqui na Feira de Profissões. Matheus, como que foi quando você veio aqui como estudante do ensino médio? Foi bem interessante, eu vim com a minha escola, não sou daqui, eu sou de Registro, São Paulo e a gente veio de lá com uma excursão e a gente passou por vários estandes e um deles foi na agronomia e foi aí que eu me apaixonei um pouquinho mais pela profissão e pelas disciplinas acionadas durante o curso. E como que funciona o curso? Quanto tempo é? Quais são as matérias que vocês cursam? Então, o que eu acho engraçado é que muita gente não sabe, mas a agronomia, todos saem engenheiros agrônomos. Então, são cinco anos de curso, como toda outra engenharia. Tem a parte básica, são os dois primeiros anos, que é igual todas as outras engenharias, e a parte específica, que aí a gente vê toda a parte de maquinário, de planta, de como planta, de como faz, toda a parte da pecuária e as outras matérias específicas que a gente tem. E como agora, Matheus, você volta aqui como estudante da graduação, como é essa emoção agora falando do seu curso? Então, é muito gratificante para mim porque eu posso passar o que me passaram, né? E tem muitas dúvidas que eu sei que eles têm, por exemplo, diferença entre cursos, geotecnia, veterinária e agronomia, é o que mais tem. E muita gente pensa que é igual, mas na verdade tem muita coisa diferente. Tem muitas áreas mais específicas para um do que para outros. E é interessante passar isso para quem está chegando agora e para quem está nessa dúvida cruel, que é escolher um curso para cursar, né?